Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E o vídeo de hoje é mostrando um pouquinho do nosso almoço Mas onde começou o vídeo de seu? Like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não se inscrever nem um vídeo novo Seja a gente lá nas redes sociais e no nosso TikTok, tá bom? Compartilha com seus amigos para não perder nem um vídeo novo E ativa o sininho, é muito fácil para quando a gente postar um vídeo novo, você receber ele na hora Então, venha com a recitinha Bom gente, para dar início ao nosso almoço, a gente vai fazer uma salada de frutas Bom gente, tá aqui as frutas O morango, gente, tá congelado porque assim dura mais E aqui tá as frutas, a gente preparou uva É que essa daqui é sem caroço, essa aqui também não é Também tem a manga, kiwi Pera Banana Banana Maçã Bom gente, agora a gente vai preparar a nossa salada de frutas Bom gente, eu já cortei a uva e os morangos Bom gente, agora eu vou cortar a maçã Bom gente, já cortei a maçã Agora eu vou colocar aqui na gacinha Bom gente, tá ficando assim Bom gente, já cortei o kiwi E agora eu vou colocar na salada Bom gente, tá ficando assim Bom gente, já cortamos a manga E agora a gente vai preparar a banana Bom gente, já cortamos a banana E uma dica que eu dou Você cortar, separar Para colocar junto com a canela E agora eu vou colocar Bom gente, agora eu vou colocar a canela Agora eu vou misturar Bom gente, que é Bom gente, depois de misturar Você coloca junto com as outras frutas Vou jogar agora aqui na salada Agora misturar Bom gente, já tá terminando de misturar E aqui a gente tá colocando as frutas Que a gente mais gosta Se você for fazer, coloca as frutas Que você mais gosta Bom gente, a nossa salada já tá pronta Olha como é que ficou E agora eu vou levar para a geladeira Bom gente, agora vamos para o nosso almoço Esse é o arroz que já tá pronto E a nossa saladinha de legumes Bom gente, aqui é a nossa salada Olha que delícia, gente Bom gente, aqui tem repolho e vagem E eu vou acrescentar aqui, gente Azeitona, cenoura, batata Palmito Bom gente, eu vou colocar agora Agora vou acrescentar um pouquinho de azeite E agora eu tenho que ver para a salada E agora eu tenho que ver para a salada Bom gente, a salada já está pronta Bom gente, a salada já está pronta Bom gente, está aqui o nosso almoço Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Desejo que vocês tenham gostado Um bom domingo Um super beijo para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau